No vídeo de hoje vamos embarcar em mais uma viagem pela Reunidas, conhecendo seu serviço executivo rumo a cidade de Francisco Beltrão, cidade localizada no sudoeste do Paraná. Então, venha conosco em mais uma viagem, não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais viagens, deixar o seu like, acomode-se sua poltrona e... bora pra mais uma! E aí, galera, bom demais! A Yuta aqui na área novamente. Então, meu povo, começando mais uma viagem aqui para o canal. Estou aqui no Terminal Rodoviário de Florianópolis, também conhecido como Terminal Rodoviário Rita Maria. E hoje vamos viajar novamente com a Reunidas de Caçador, né? Ou Reunidas aqui de Santa Catarina, como vocês preferirem. A viagem de hoje é, digamos, especial. Eu vou visitar um amigo meu em Francisco Beltrão e por que não registrar a viagem, né? Desde já já quero agradecer o Géderson pelo convite e vamos rumo a Francisco Beltrão com a Reunidas. Sobre o tipo de veículo que pode vir nesse horário, pessoal, é uma incógnita. Por quê? A gente está no meio da alta temporada, pode vir carro a serviço, pode vir tanto aqueles G7 que pertenciam a Itapemirim, pode vir propriamente os ônibus da própria Reunidas. Assim, eu particularmente eu queria viajar no G6 O500 até os O400. Mas, é aquela coisa. Não se sabe. E independente do que vier, meu povo, registrar a viagem e vamos ver, né? Como é viajar de Florianópolis para o Francisco Beltrão. Então, se você gostar do vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para acompanhar mais viagens como essa. Eu creio que a gente está no meio das viagens aí do rumo ao sul. Então, vai ser uma viagem para dar um complemento, né? Digamos assim. Ok? Então, é isso, meu povo. Me sigam lá no Instagram também, arroba o Foca na Viagem, para vocês verem as viagens em tempo real. E vamos que vamos, tá bom? Mais no mais, é isso aí. Bora para mais uma? Tchau, tchau. Reunidas, horário 16 e 40. Pato Branco e Francisco Beltrão. Reunidas, horário 16 e 40. Embarque, portão A, plataforma 8. E aí, Melão, beleza? 00, 40, 00. Beltrão na 5 e 10. Oh, beleza. Obrigado. Obrigado. Aí, gente. Como eu tinha filmado um pouquinho antes, quando encostou na plataforma, né? Opa, está meio escuro. É o nosso. Só para não perder o registro. Esse Florianópolis, Curitiba. Esse também Florianópolis, Curitiba. Expresso do Sul, horário direto. É, tem um pessoal ali da rodoviária ali, para a gente não ser impedido, né? Vamos focar no nosso. Ah, pessoal, detalhe. A gente vai fazer meio que o caminho que a gente fez na viagem do... São Miguel do Oeste, né? Nem partes, tá? Enfim, vamos lá embarcar. Aí, ó. Carrão, Mercedes, né? Aqueles eis do Itapemirim. A poltrona da gente vai ser a 37, ok? Ah lá, eles manteram meio que o padrão. Aí, ó. Banheiro feminino, Banheiro masculino. Vamos ver aqui. Ó, ó. Temos água. Ó, geladinho. Ok. Agora vamos ver aqui como é a reclinação. Vamos pegar essa aqui, ó. De exemplo. Detalhe, hein? Classificado como executivo. Aí tem apoio de pernas e apoio de pés ali também. Ok. Esse como é o modelo mais antigo, pessoal, não tem tomadas USB. Mas tem tomadas a 110 volts. Aqui. E creio que essa aqui foi adaptada. E essa aqui foi adaptada. Interessante. Então, vamos nos acomodar aqui. Daqui a pouco a gente já tá saindo. É forte. Gente, olha isso, ó. Expressa do Sul, Catarinense. Aqui já temos a União. São Marcos. Temos a NSA. Um grande abraço pro meu amor. Expressa do Sul, Adeste também. E o peso. Aproveitar, gente. Mandar um grande abraço pro meu amigo e sócio de F. Do canal de F Viagens. É forte, hein, pai? É a visão desse ângulo aqui. E aproveitar, gente, fazer uma viagem mais comentada, né? Pra gente ter uma interação aqui com o vídeo. Vocês me falam se vocês vão gostar desse formato. Tá bom? Aí já vale ressaltar que a gente saiu pontualmente às 16h40. Então, já temos um pontinho aí, já. Ó o motor. Ó o motor, 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 ó Gente, olha a vista de Florianópolis. Olha o carro da flecha poucos. A rota entre Florianópolis e Francisco Beltrão é bem significativa para Reunidas. Mesmo com apenas dois horários oficiais, para atender a demanda, a empresa costuma disponibilizar horários extras na linha. Sobre a frota, ela é bem variada, incluindo desde carros executivos até mesmo o DD com o serviço leito. Mas falando do nosso veículo, estamos no Reunidas 34804, o Marco Polo Paradiso Geração 7200, sobre o Chassin Mercedes-Benz O500RSD Blaytech 5, de 42 poltronas sendo classificado como Executivo, com água, tomadas USB e tomadas 110V. Essa linha tem seções em Itapema, Balneário Cuburiu, Itajaí, Blumenau, Rio do Sul, Joaçaba, Xancherê, Crevelândia e Pato Branco. Vamos fazer apenas duas paradas, no Galpão Churrascarei Lanchonete em Apiuna e no Restaurante Querência em Ponte Serrada. O trajeto percorrido é de 775 quilômetros. A viagem entra em média de 14 horas e meia de duração. É, acho que tem embarque aqui em Biguaçu, se não me engano. Eu não tenho certeza se vai passar em Itapema e Tijucas, mas Balneário, Itajaí, Blumenau, eu sei que são certos de passar. Eu dei uma olhada na questão da linha, se eu não lembro mais das outras. Eu pego a Marginal, eu achei que ele ia fazer algum embarque. Como ela está atualmente, eu passei por aqui, vindo, indo para Florianópolis. E é, vocês tem que ver para vocês mesmos opinarem. Ah, é gente, basicamente estamos reformando aqui a rodoviária. E fizeram aqueles guichês improvisados e plataformas improvisadas, né? Olha onde o pessoal fica guardando o ônibus. É, meio doideira, né? E aí, pessoal, tem um pequeno engarrafamento ali. Pequeno não, grande, aliás. Pequeno não, grande, aliás. Pequeno não, grande, aliás. E aí por um momento eu achei que ele ia passar direto de Balneário, viu, tem barco quase, então vamos aqui. Acho que ele é um fundo, dá pra ver os preços. Vamos lá. Engraçado, enfim, esses dias tava tudo imundado aqui, né, pra vocês verem como é que é as coisas. Opa, bola, bola. Gente, olha isso, olha que legal. Tchau. 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 E agora a gente vai Sentindo o Lumenau E agora a gente vai Agora estamos passando por Lumenau Shopping Park Eu estou em Lumenau novamente Espero fazer um microturismo aqui na cidade E agora a gente vai Aí sim, terminou a rodoviária de Lumenau Pessoal, é que eu troquei de poltrona Lá atrás vocês tentando um pouquinho assim Para chegarem a incomodar E eu venci com o motorista O pessoal dessa poltrona aqui desistiu Então, né, oportunidade É forte, hein Acho que vai atrapalhar a experiência de vocês Acho que só vai dar para mim tanta coisa do motor A gente vai atrapalhar a experiência de poltrona aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Um extra, vem esse Tá Aí eu queria viajar Nos G6200 Abriu um outro extra Mostra aí, ó De Florianópolis Para Francisco Beltrão Ah, não, mano Não, não, eu não tenho sorte com os G6200 Ah, esse é um outro É engraçado Vou ver se eu chegar Ah, não tem... Ah, não, eu não tenho... Tchau, tchau. Olha, terminou o rodoviário de Rio do Sul. Parada aí em Paraná, embarque. É, cá estamos novamente, terminou o rodoviário de Joaçaba. Pois é, meu povo. Estamos aqui já em Ponte Cerrada. É, pessoal, pelo que eu vi, realmente é a nossa última parada. A gente está a mais ou menos 200 quilômetros de Francisco Beltrão. Por fim, o que eu achei do nosso G7 1200 aqui da Reunidas? Por dentro ali, eu vi que, ao contrário de algum G7 da Mirim que eu viajei, na época que a Itapamirim High estava ativa, está muito mais conservada. Foi adaptado a algumas tomadas lá. E... Muito bom, gente. Um carro muito bom para o trecho. Uma outra coisa é que ele é classificado como executivo. Aí eu falo com vocês, imagino se tudo executivo fosse assim. Ia ser bom demais, viu? Muito bom. E me dizem vocês, o que vocês acham desse carro, se é confortável. O meu querido aí que fala que toda reclinação é nota zero. Essa é uma boa reclinação. Olha, o bicho vai ligar. Enfim. Gente, carro muito bom. Um baita executivo. E... É isso mesmo. Se você lembrar de mais alguma coisa para falar, chegando lá em Beltrão, eu complemento. Tá bom? E só vamos aproveitar que o turista já ligou o carro aqui. Já vamos já para não poder gerar nenhum tipo de atraso. Beleza? Opa! É forte, mano. Tá bom? Ok? Crebelândia, se eu não me engano... Crebelândia! Gente, dia amanhecendo... Daqui a pouco tem um pato branco. Tchau! 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 A gente vai ver o que é muito bom. A gente vai ver o que é muito bom. É, você piscou E estamos aqui em Pato Branco Terra aí da Catane Sul Aí gente, o nosso carro Isso aqui provavelmente deve ser o Extra, né? Que ele estava na parada lá com a gente É, é o horário Extra, o G6 E o Correndo, os desembarques aí Então a nossa próxima cidade já é Francisco Beltrão E como vocês podem ver aí, né? Acho que é uma das sessões mais movimentadas Forte E também uma procura bem grande, hein? Detalhe que a gente No horário oficial Isso é das 16h40 Tem o horário do DD São dois horários, né? Oficiais, desculpa E teve mais dois extras Sinal com uma linha De rentabilidade Muito boa pra reunidas Oh, o G6 Não indo embora aí Não Vamos lá. É uma outra visão do ângulo da rodoviária. Bonita, viu? Pato branco, Pato branco. Com mais tempo eu pretendo vir aqui, hein? Corna bevida, Francisco Beltrão. Tá bom? Vamos lá. 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 é o nosso trabalho, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Tá vindo mais viagens por aí e é isso meu povo, eu vou ficando por aqui tá? E não se esqueça não, me siga lá no Instagram também arrobofocanaviagem pra vocês acompanharem mais viagens em tempo real, enquetes como a gente monta roteiros e tudo mais, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!